O Jôzinho saindo do jogo, é o Bolinho, é o Bolinho, Neguinho e Jôzinho, Neguinho e Jôzinho, Neguinho e Jôzinho O Jôzinho, Neguinho e 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 Jôzinho, Negu Bora aí, bora aí Bora aí, bora aí Bora aí, bora aí É, o Joãozinho joga muito aí É, mas não é difícil Mas sou bem É o neguinho, hein É, deu, neguinho Aí é morto, neguinho E foi, devolveram, neguinho O homem joga bem da sorte, hein Joga bem da sorte, hein Agora, Robertão Deu um tempo, agora voltou forte Capricha Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Não, eu sei Robertão aí Chãozinho Cãozinho aqui no recanto Ó, Robertão Ó, Robertão Cai não Cai não Joga o Joãozinho na parada, hein Joga o Joãozinho Errou, Joãozinho Correu, errou É, defendeu Não, eu vou mais defender Não, eu vou mais defender Não, eu vou mais defender Tem uma bala boa aí Você não sabe esquecer Não, eu vou mais defender O que se mexe com a pessoa Mas o que se for beber É, ó Pode, aí, ó É, de um refízo, Alberto É, de um refízo Não, eu vou mais, ó Passem a pessoa É, de um refízo Cai eu, cai eu É, de um refízo A ficha é no match Gosazinho, hein Gosazinho 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 ganhou Gosazinho Ganhou